Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe meu irmão e minha irmã. Que alegria estarmos juntos para mais uma meditação da palavra. Quero meditar com você hoje, João, capítulo 20, versículo de 24 a 29. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos doze, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois, vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes, se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Oito dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu, Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse, Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que crerão sem terem visto. Palavra da salvação. Depois disse a Tomé, Põe o teu dedo aqui e olha minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Irmãos e irmãs, veja que Jesus repreende a fé de Tomé. Tomé ainda estava vacilante em sua fé. Jesus o repreende. Ele não acreditou nos discípulos que disseram, Nós vimos o Senhor. Aliás, não é que ele não acreditou nos discípulos. Não é que ele não acreditou que os discípulos estavam mentindo. Todos juntos agora estão mentindo. Mas ele não acreditava como isso era possível. Como é possível que aquele que morreu, vocês estão vendo. Eu só acredito se eu ver. Eu só acredito se eu tocar. Interessante é porque Jesus não negou a Tomé uma prova de fé. Jesus faz de tudo para salvar uma alma. Jesus queria salvar a alma de Tomé. Jesus não lhe nega essa prova. Agora é interessante porque essa prova só é dada oito dias depois. Então você imagina essa espera. Os discípulos falando que viram. E ele falou que só vai acreditar se tocar, se ver oito dias depois. Ou seja, Jesus deixou ele numa semana de escuridão. Provando a sua fé. Testando a sua fé. Irmãos e irmãs, na nossa vida isso muitas vezes vai acontecer. Deus às vezes permite que a gente viva provas de fé. Deus muitas vezes permite escuridões da fé. Há momentos na sua vida que você chega a duvidar de Deus. Quantas pessoas estão vivendo situações, estão vivendo acontecimentos na sua vida e chegam a duvidar de Deus. Chegam a duvidar das coisas. Chegam a duvidar que Deus está perto. Deus muitas vezes permite. Essa escuridão, essa prova. Mas não deixe de corrigir. Não sejas incrédulo, Tomé. Mas seja fiel. Mas é Tomé que faz uma linda profissão de fé. Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. E lembra que Jesus fala para ele, Acreditaste porque me viste? Se a fé é a certeza de realidades que não se veem, como que Tomé teve fé? Se ele viu? Se ele tocou, alguém poderia dizer, mas isso não é fé. Ele viu, ele tocou, então ele não precisou de fé. São Gregório diz assim, Porque uma coisa é o que ele viu, outra coisa é o que ele creu. Ele viu um homem. Então, por que ele teve fé? Sim, ele viu. Mas o que ele viu? Ele viu um homem. Ele viu o furo nos pés, ele viu o furo nas mãos. Mas o que ele viu, ele viu um homem, mas o que ele confessou foi um Deus. São Gregório. Viu um homem, mas confessou um Deus. Então, por isso que ele teve fé. Porque ele teve que acreditar que aquele homem que ele estava vendo era Deus. Então, quando ele diz, meu Senhor, ele está confessando a humanidade de Jesus. Meu Senhor. Mas quando ele diz, meu Deus, ele está confessando a divindade de Jesus. Que lindo. Gente, aqui estamos nós. Aqueles que vão crer sem nunca ter visto. Então, aqui estamos nós. Feliz é você que crê em Jesus. Sem nunca ter visto Jesus. Eu posso dizer que eu estou aqui, porque eu nunca vi Jesus. Mas eu creio em Jesus. Eu creio que ele é Deus. Eu creio. Feliz é você que crê que na Eucaristia está Deus. Sendo que você vê e você vê pão. Mas você acredita que ali é Deus. Os seus sentidos não enxergam. Felizes daqueles que crerão sem terem visto. E a Eucaristia é isso. Os nossos sentidos não vêem nada. Mas nós acreditamos que ali é Deus. Feliz é você que acredita na Eucaristia. Irmão e irmã, feliz somos nós. Que acreditamos em Jesus. Que acreditamos que ele é Deus. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.